Continuando aqui com o Balanço Geral, gente, essa é uma história que eu convido você a chegar mais perto, porque uma mulher que ficou tetraplégica depois de uma cirurgia, conseguiu recuperar parte dos movimentos. E ela, depois disso, dessa superação, voltou a fazer uma das coisas que ela mais ama, saltar de paraquedas. Depois de passar pelo momento mais difícil da vida, ela retomou coragem, ânimo e recomeçou no que mais ama. Uma história bonita do Balanço Geral. Quem foi que disse que os sonhos precisam ser interrompidos? A Raquel é a prova de que eles, algumas vezes, só precisam ser adaptados. Há um ano e sete meses, Raquel viu a vida mudar de cabeça para baixo. Foi fazer uma cirurgia de hérnia para melhorar as dores que sentia, mas saiu do hospital tetraplégica. Teve uma lesão medular que até hoje os médicos não sabem explicar o que teria acontecido. Eu lembro da minha família preocupada, de todo mundo indo atrás do que tinha acontecido, mas ninguém sabia ainda. Jefferson, o noivo de Raquel, esteve ao lado dela em todos os momentos. Juntos dividem as dores e os amores, um pelo outro e os dois pelo paraquedismo. Foi assim que se conheceram em 2017, nas alturas. Foi no céu também o pedido de casamento, em março de 2019. A partir dali, começaram a planejar a cerimônia, alugar apartamento e a mudança de estado. Até vir a cirurgia no ano passado e a pandemia e adiar os planos. E como a Raquel falou, os sonhos ainda existem. Só foram adaptados e adiados para 2022. O que deu para fazer logo e com autorização médica foi voltar a saltar de paraquedas. O que o paraquedismo me traz é uma liberdade muito grande, assim. Eu não sei descrever o que, como a gente se sente no ar. É uma coisa indescritível, na verdade. Um salto foi tão emocionante quanto foi, realmente, eu acho que... O meu do noivado, o meu primeiro salto, ele envolveu tanta emoção quanto aquele ali. Na lista das realizações já foram cumpridas. O salto e a primeira viagem do casal adaptada. Para eles, o céu não é o limite. É preciso muita coragem. Eu admiro quem faz isso. Eu prefiro ficar sossegadinho vendo série no meu sofá. Mas para quem faz isso, eu admiro muito. E aí eu admiro em dobro ela, porque ela venceu na vida, superou, né? Um momento difícil e voltou a fazer o que mais ela.